De joelhos aí agora, vamos! Você sabe que você perdeu, derrotado em nome de Jesus Sexta-feira, na grande sessão do descarrego O Duelo dos Deuses Você disse que vai me matar? Então mata agora! Mata agora! Tem que falar! É isso mesmo, você vai falar mesmo, com o discurso aí a tua derrota Ou você me esgana ou você cai de joelho Uma batalha está travada e vence o mais forte De joelhos aí agora, vamos! Você vai se despedir aqui agora Mostrando que você é derrotado em nome de Jesus Não há força do mal que resista ao poder da fé Sai! 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 Nesta sexta-feira, na grande sessão do descarrego O Duelo dos Deuses Venha preparado para uma batalha espiritual Venha, 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 venha